Meu nome é Delton, sou do Rio e estou gostando muito da feira por conta das inovações tecnológicas que estão sendo apresentadas aqui. E um dos pontos principais que eu gostei foi de ter dado um espaço para os produtos indianos esse ano. Gostei muito e espero que continue dando certo.